Boa tarde para todos. Estamos aqui com o nosso entrevistado de hoje, nosso irmão Elismar Silva. Tudo bom com você? Tudo ótimo. Pega aqui minha mão. Tudo ótimo. Deus abençoe sua vida. Amém. Obrigado. Bom, eu gostaria de fazer algumas perguntas a você. Eu sei que você é uma pessoa bem espontânea, né? Então, quero primeiro perguntar a você, o que você acha das igrejas de hoje? Como cristão, né? Qual a sua opinião sobre as igrejas de hoje? Assim, porque tinham as igrejas primitivas, que o povo antigamente eram nas casas. Hoje, nós vamos cultuar o Senhor nas igrejas. Entram todo tipo de povo, né? E ali acontecem várias coisas, às vezes agradáveis, às vezes não. Qual é a sua opinião sobre as igrejas de hoje? É a igreja que nós congregamos, né? Bom, primeiro, eu acho que o cristão, ele tem que viver o evangelho, para ser um bom cristão. E ele, sendo um bom cristão, ele vai viver o evangelho de acordo com o que Jesus manda com o que nós vivemos a viver. E cada igreja tem a sua forma de ser. Tem a sua liturgia de culto. Cada igreja tem uma doutrina. Mas nós temos que viver verdadeiramente o evangelho e pararmos de levarmos as coisas mundanas para dentro da igreja. Sermos verdadeiros cristãos. Amém. Essa é a opinião do nosso irmão Elismar Silva. E eu concordo com você também. Eu vejo que nós temos que levar Deus muito a sério. Tem muita gente brincando dentro de igreja. Eu quero passar para a próxima pergunta. Você concorda com pessoas fazendo da igreja um ponto de encontro? A igreja hoje se tornou isso. A realidade hoje, a igreja se tornou um ponto de encontro. Onde pessoas vão da igreja, não para servir a Cristo, para adorar a Cristo. Infelizmente, né? Mas para se encontrar, para rever bons amigos, enquanto o verdadeiro culto começa dentro da nossa casa. Nós só vamos continuar cultuando o Senhor naquele local onde nós vamos nos reunir. E muitas vezes há uma irreverência da parte das pessoas nesse sentido. Muito bem. E você pode falar a respeito da sua pessoa? Da pessoa do Elismar Silva? Tanto com Deus quanto a sua pessoa. É assim, diz um pouco de você para nós. Bom, a minha vida, eu, de primeira mão, eu, desde o ventre da minha mãe, que eu, eu sempre fui evangélico. Por quê? Porque a minha mãe sempre foi cristã. Era da Batista. E quando ela ficou esperando, me esperando como filho, eu, desde o ventre da minha mãe, que eu já ia na igreja. Então, nasci e cresci frequentando uma igreja evangélica. E com a certa idade, lá dos meus dezesseis anos em diante, eu praticamente fui forçado a aceitar Jesus. Coisa que ninguém deve fazer isso com pessoa nenhuma. Porque tem que vir do coração. A pessoa tem que ser tocada. Então, eu vim me afastar. Voltei para o mundão. Eu mesmo frequentando a igreja evangélica, sendo desde, antes de nascer, de eu ser evangélico. Porque eu me considero evangélico desde que eu nasci, desde o ventre da minha mãe. Então, eu vim me afastar. Então, levei muito tombo nesse decorrer que eu fiquei fora da igreja. E me retornei para os caminhos do Senhor, quando Deus verdadeiramente falou comigo, falando no meu coração. Então, eu tive um encontro verdadeiramente com Ele. Daí em diante, eu decidi a me tornar um verdadeiro cristão. E entendi o que é ser servo. Porque hoje nós temos que entender que nós somos nada mais, nada menos que servos. Assim como Jesus veio para nos servir. Amém. Eu vejo em você uma pessoa muito útil na igreja. Você é pau para tudo. Eu vejo que você tem pessoas que, às vezes, até não acreditam naquilo, naquilo, na tua, no teu potencial. Pelo fato de que você mesmo nos autoriza a dizer, você tem uma deficiência visual, mas que quem olha para você não nota, não vê essa deficiência. Mas Deus enxerga, você enxerga pelos olhos de Deus. E você faz tudo na igreja. E só mesmo uma pessoa iluminada por Deus faz as coisas que você faz. Você pode falar a respeito dessa sua deficiência? Isso é o que eu acabei de falar agora há pouco. Quando nós entendemos verdadeiramente o que é sermos servos do Senhor, a gente vive em total dependência de Deus. E nós temos que viver em total dependência de Deus. Muitos acham, ou podem achar, ou até mesmo me julgar, porque eu tenho essa deficiência visual, mas não entende que existe um propósito de Deus. Até hoje, assim como a Bíblia relata que Paulo tinha um espinho na carne. Eu não sei se esse é o espinho da minha carne. Eu não sei se... Eu não fui totalmente curado, porque Deus tem um propósito. Porque tem muitas vidas que têm sido impactadas com isso. Porque vê tudo o que eu faço e não consegue entender como pode. Amém. Bom, eu conversei aqui com o Irismar Silva. Já entrevistei a esposa dele. Foi a primeira entrevistada, Paula. E eu fiquei muito contente. De tudo que eu ouvi aqui, eu acredito que vai impactar muita gente. A nossa conversa, o nosso bate-papo aqui. Porque ser cristão é isso aí. Eu quero dizer pra você que está ouvindo, que ouviu agora, que você possa se mirar no exemplo de Irismar, que você possa servir o Senhor com a mesma alegria, com a mesma fé, com a mesma força. E que vocês possam continuar assistindo a minha página, Pastora em Ação. Agora, até a próxima entrevista.